E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um dia aqui em Santiago do Chile. Olha, estamos andando a pé. Riozão cortando aqui, água forte pra caramba. E onde que a gente está indo hoje? Serro de São Cristóvão, é tipo um mirante. Lá no alto daqui, a gente está indo até lá, está até ofegante. A gente vê na caminhada do apartamento, dá um quilômetro e meio de caminhada. Então como a gente está acostumado a andar, a gente vai conhecendo a cidade também, né? E a gente já saiu na rua ali, a gente já viu aonde fica, então está facinho ir pro caminho até lá. E aqui atrás, não sei se vai dar pra ver ali, a cordilheira dos Andes ali atrás, top demais. A gente vai chegar lá perto ainda, vamos embora. Aí chegamos aqui no Serro São Cristóvão e aqui tem entrado um funicular, parece um castelo, olha que legal. E aí tem várias atividades lá em cima, né? Estamos aqui esperando. É, a gente vai subir pelo funicular e a intenção é depois descer do outro lado de teleférico. Aí você pode fazer ambos, né? Ou começar por lá, ou começar por aqui. Fica passeando. E a arquitetura ao redor é muito bonita. Vamos ver lá do topo, acho que lá de cima dá pra ver a cordilheira também. E agora a gente está subindo aqui pra pegar o funicular, vai aqui mesmo, né? Não, aqui é em pé? É, é, acho que não, é verdade. Então vai na, não cabe. Então vamos na última. Fica piscando que não é Luiz Gilete pisca. E chegamos no topo, gente. É alto, hein? E está frio. Ali atrás está a cordilheira, olha. Ah, ali dá pra ver também. A gente tem mais lugares pra ir aqui em cima, acho que vai dar pra ver melhor. Olha. E aí, está com frio? Muito, mas nós devemos estar vermelho. A reina do nariz vermelho. Caraca, é lindo, hein? Mas a cidade é grande. Gente, olha aquele paredão lá atrás. É a cordilheira. Nossa, mas dá pra ver que é muito alto. Por isso que quando a gente chegou, o avião passa perto, porque é alto demais. Nem se é altitude disso, mas um paredão imenso. Muito bonito. E entramos aqui, gente, no teleférico. 50 reais, a gente comprou, que inclui o funicular que a gente subiu, ônibus, teleférico, ilimitado. Está mais barato que o Campo de Jordão, que só... Eita, relaxa aqui. Calma. Saiu mais ou menos 50 reais por pessoa. E é ilimitado. Você pode usar quantas vezes quiser, o dia inteiro. Essas são quatro combinações de transporte que você pode utilizar. O Campo de Jordão era 70, só o teleférico. Olha a cordilheira dos Andes lá atrás, gente. É que a GoPro, ela afasta o de GoPro aqui, né? Fica mais longe. Fica mais longe, mas top demais. A visão. E olha, é longo isso aqui. Dá pra ver que está lá pro fundão. Olha. Uau. Gente, esse negócio é alto, viu? Quem tem meio de altura aqui, com certeza. Mas está de boa, não está balançando não, está tranquilo. Mas é alto pra caramba, meu. Porque a vista é bem bonita. Bom demais. Coisas que ninguém mostra na internet. Essa daqui é a fila pra alugar roupa pra neve, ó. A Cláudia está lá. É o que tem pra hoje. Vamos esperar, né? É aqui onde aluga roupa, gente. Numa loja chamada Loja de Neve. Aí é gente pra caramba aqui. E tem uma fila enorme na rua também, ó. Tudo isso vai pros parques amanhã. Eu quero nem ver como é que vai estar no parque amanhã. E pra alugar é R$70,00 o kit, né? Vem calça, blusa, bota e óculos. Olha. Aí achamos um restaurante aqui. Encontramos uma comidinha. Vem de entrada a salada. A vista é o trânsito de Santiago do Chile. Na verdade é um combinado. Vem a entrada que a gente escolheu salada. Não precisa chegar muito perto, não. É uma salada. É o prato principal que a gente escolheu um frango. Eu acho que é tipo um estrogonofe. E ainda ganha uma bebida junto por R$7.500,00. Dá mais ou menos uns R$40,00, R$45,00. Acho que é isso, né? Vem de entrada, prato principal e bebida por R$40,00. Vai, tá bom. É o que tem. Vamos embora. Bora comer. E aí veio aqui um arroz com frango com umas verduras, ervidas. Tá com cheirinho bom ali. E é isso. Não sei se é um prato típico chileno ou se é uma mistureba brasileira aqui. Mas a gente gostou e pedimos. Agora estamos perto da estação de metrô Santa Lucia. Tem esse parque aqui. Ali tem uma feirinha que a gente vai descer lá. E aí todo mundo vem tirar foto nessa ponte aqui. E a bandeira do Chile ali. Bonito. Mais uma fonte aqui. Agora chegamos aqui na feirinha que a Cláudia tanto queria vir. Pra comprar lembrancinha. E ver algo mais que chama a atenção, né? Legal. Tem bastante coisa. Legal por aqui porque é muita coisa artesanal mesmo, né? Então, quem gosta... Olha aqui, tio. E é isso aí, gente. Se for um rolêzinho pela cidade do Chile, No próximo vídeo a gente mostra pra vocês um pouquinho do Parque Farelhões. Valeu!